E aí, gente, hoje eu vou falar sobre o filme Antes do Amanhecer, que é uma trilogia muito legal, não assisti os outros ainda, mas irei, que se trata do casal do Jesse e da Selene. Eles estão num, não vou dar spoilers, mas eles estão num trem e daí eles começam a se olhar, eles estão os dois lendo, então eles já pensam, hum, tem alguma coisa em comum entre a gente, e um fato que acontece na cena faz com que os dois comecem a conversar. E do que era pra ser uma viagem que os dois iam ficar lendo, eles passam a conversar, a se conhecer, até que o Jesse propõe pra Selene, que já ia descer do trem, pra eles se conhecerem melhor e passarem o dia junto, assim, a noite junto, até o amanhecer, antes do amanhecer. Então, nossa, assim, é um filme bem legal, ele se passa nos anos 90 e tu vê, assim, um amor que surge ali numa tarde que eles estão conversando e é uma coisa bonita de se ver. Ela conta dos relacionamentos passados, ele conta também, então eles firmam ali um amor. E daí, depois... Ah, não, não posso dar spoiler. Mas eles vão ali conversando e ficam apaixonados em questão de um dia, como se fosse, assim, paixão à primeira vista, como falam, e muitos duvidam. Mas, nossa, eles ficam super apaixonados, então é um filme bom. Agora eu quero ver os outros dois pra ver qual eu gosto mais. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.